Esse debate é de tecnologia e eu comecei tecnologia há muito tempo atrás, em 77 eu trabalhei com a primeira montagem de painéis solares no Brasil e essas montagens foram com um módulo que tinha células de maior rendimento na época, 18%, 77, monocristalino de silício, Solarex, não existe mais essa empresa, ela foi uma das top na época, são outros tempos, outros séculos, mas a tecnologia vem evoluindo e com essa evolução você veja, de 18% de tecnologia de células de silício monocristalino, nós estamos aí falando em 26, 25% e com toda a tecnologia desses 30 anos que se passaram. Então, o que a gente vê nisso é que percentuais muito pequenos do avanço tecnológico significam um custo muito alto e esse custo muito alto, os países que desenvolvem essa tecnologia tem que ter um mercado que compense isso. No Brasil houve movimentação nos anos de 80 para que a gente tivesse uma fábrica de células aqui, infelizmente não foi para frente, mas o mercado foi e a partir da GD, a partir da 482, é que nós temos esse mercado todo que a gente está vendo agora com 15 gigas. Então, vou começar o debate e se você me permite, Matheus, e também o Matheus que eu não estou ouvindo ele aqui, deixa eu... Ele não está. Ok, então somos nós três. Se você me permite, Matheus, vou dirigir a primeira pergunta. Letícia. Letícia, eu ouvi na sua palestra a evolução da Longi no mercado, posicionamento de 20% de máquinas de share, posicionamento de tecnologias, trazendo várias tecnologias de ponta, fazendo com que o mercado seguisse vocês, inclusive. Então, uma pergunta que eu faço a vocês, como é esse posicionamento com relação a esse crescimento de várias tecnologias? Como é que vocês encaram isso para um mercado no Brasil que há pouco tempo atrás estava aí inundado com células de outra tecnologia e que até hoje, um equipamento que dura 30 anos até hoje, ainda está dentro do ranking da garantia. Como é que a Longi vê esse crescimento de tecnologias, de novas tecnologias para o mercado brasileiro? Certo, obrigada pela oportunidade. Sobre esse desenvolvimento da tecnologia, como que a Longi se posiciona? Ela, por investir muito em pesquisa e desenvolvimento, não é que ela não trabalhe nem pesquise sobre outras tecnologias. Pelo contrário, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, verifica e atesta a qualidade das diversas células, como a Topcom, a IBC, a Heterodjunction, a própria Perky. Mas, para trazer para uma linha de produção, atestar a qualidade, a performance durante o tempo de garantia, a Longi se sente confortável em trabalhar com essas linhas que ela trabalha hoje. A tecnologia Perky e aí, para o próximo ano, a tecnologia HPBC. E isso é um conjunto de fatores. Não só a célula, mas também a disponibilidade da matéria-prima, a performance de bifacialidade ou não, a questão da oxidação do material. Então, assim, tudo isso é analisado e ela chegou na linha que ela tem hoje para o mercado mundial. Esses módulos que eu trouxe para você, eles também são vendidos no mercado mundial, que ela tem praticado hoje. Hoje, a maior linha é a Himal 5. Obrigado, Matheus. Vamos aproveitar que essa resposta te dá condições de você falar um pouco sobre o que vocês estão desenvolvendo e para o mercado brasileiro e de que forma isso vocês encaram o mercado brasileiro. Primeiro, obrigado pela pergunta. E, antes de mais nada, pessoal, obrigado pela paciência de ver uma apresentação no 2X aqui do WhatsApp. Eu sei que foi rápido, mas é que eu queria trazer a parte do conteúdo técnico ali também. Olha, a Trina tem trabalhado muito a questão das tecnologias do N-Type agora, que é o que a gente tem discutido. Vários fabricantes estão falando bastante do N-Type e a gente está trazendo para 2023 essa tecnologia. Basicamente, o que muda? Bem, grosso modo, pessoal, muda o processo de fabricação, muda a matéria-prima, muda uma série de coisas. Mas, a grosso modo, muda a ordem de produção. Em vez de fazer a célula P-Type e a dopagem, que seria a cobertura do bolo ali, N-Type, a gente inverte, faz a célula N-Type e a cobertura P-Type. Com isso, a gente tem ganho de eficiência, ganho de bifacialidade, menor perda térmica e muito também menor a degradação. Isso é uma da tendência, não só do N-Type, com a tecnologia do IVC também, também promove esse tipo de tecnologia, esses ganhos. E isso é bem o que a Letícia comentou na apresentação dela. Os módulos não vão mais aumentar de tamanho, pelo menos por um bom período aí para os próximos anos. A gente atingiu um certo tamanho de módulo máximo aqui para trabalhar, por questão de compatibilidade de estrutura mecânica e etc. O que as fabricantes estão fazendo agora é endereçando mais potência dentro dessa mesma área, que é a eficiência. Eficiência, se a gente fizer o data sheet à conta, pega a potência e divide pela área, vai dar ali o valor da eficiência, percentual. É isso. Então, é isso que a gente tem feito. Então, quando a gente começa para cá a eficiência, isso para qualquer mercado. Serve para o mercado nacional, mas qualquer mercado no mundo, a gente começa a diluir o investimento por área. E aí que vem a tal daquele LCOE, que é muito técnico, aí está difícil de vender isso para o cliente final. Falar LCOE, como que a gente recomenda até que fala? É a variável custo-benefício. E ela literalmente é custo-benefício. Se você pegar o LCOE, é investimento no numerador, geração de energia, que é o benefício, no denominador. Custo-benefício. Simples assim. Então, a gente acredita que é isso que o mercado brasileiro vai começar a analisar para o futuro. Maior ganho de eficiência, maior retorno do investimento da energia solar. E o mercado vai se profissionalizando. Até o próprio cliente final vai começar a entender mais de marca, mais de tecnologia e começar pedindo, mas eu quero essa. E é isso que a gente imagina para o futuro. Obrigado, Matheus. Bem colocado. Eu acho que a Letícia concorda com essa colocação. Você levantou a questão da padronização de tamanhos. Isso é muito importante, principalmente para que os empreendedores e tanto os operadores do mercado trabalhem com módulos que possam ser facilmente manuseáveis e que tenham rendimento maior. Que a gente tem visto que com o crescimento do tamanho dos módulos, já houve um baque em determinados segmentos do mercado. Porque levar um módulo de 600, de 550 para cima do telhado é complicado. Se um vento bate, como lá na minha área do Rio de Janeiro, é muito complicado. Leva os quatro pessoas que estão segurando o módulo junto com o módulo. Então, essas questões, eu acho que vocês encararam isso como um dos pontos-chave para o desenvolvimento da área em rendimento. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Até sobre a padronização, chegou-se a um consenso dos principais players que trabalham com a célula de 182 milímetros, que são a Longia, a GINCO e a JA. Elas padronizaram o tamanho do módulo, até para suprir um problema que o mercado fotovoltaico teve, que foi a crise do vidro. Todo ano o mercado fotovoltaico tem uma crise, mas recente a gente passou pela crise do vidro e padronizou-se o tamanho justamente para que o fabricante do vidro precisasse fazer um único corte. Antes eram vários tamanhos de módulo. Aí o módulo com poucos milímetros de diferença, mas para o fabricante do vidro ele teria que cortar tamanhos diferentes. Então isso daí até foi uma das padronizações, mas a Longia, ela entrega a cadeia de valor. E o que eu quero dizer com isso? Trabalhar com esse tamanho de módulo, a gente está falando de outras variáveis inseridas nesse contexto. Em que sentido? No transporte do módulo, que foi o que você comentou. Ah, vai trabalhar com um módulo enorme em cima do telhado. A gente está falando, até para ele chegar no telhado, a gente tem que trazê-lo por container, descarregar, armazenar. E quando a gente fala de módulos muito grandes, que são transportados em pé, com risco de tombamento, então a Longia, ela acredita no transporte dos módulos na horizontal, otimização desses módulos por container. Quando você trabalha com módulos que são ergonômicos de ser carregado, módulos nesse tamanho são ergonômicos, o peso deles também propicia com que você gaste menos ou meia hora. Tudo isso interfere, parece uma coisa banal, essa questão do tamanho do módulo, mas tudo isso está envolvido. Você vai gastar mais ou meia hora para levar o módulo em cima do telhado. Ainda tem a resistência mecânica do telhado. Então, módulos maiores, módulos de resistências muito altas. A gente já pode falar também no custo do cabo, você vai aumentar a bitola do cabo, vai ter mais perda ômica. Enfim, todo esse design do módulo, ele interfere na cadeia de valor. Então, esse custo-benefício que o Matheus mencionou, tudo isso está intrínseco. Então, assim, é muito importante verificar e não só pensar no payback. Por quê? O payback, ele congela, você não tem nada que interfira no aumento do custo da energia. Então, você não vai conseguir validar esses impactos do CAPEX, da operação e manutenção depois da sua usina, e no desempenho do produto. E isso interfere demais. Porque quando a gente fala do tal do custo nivelado da energia, é justamente você pegar todos esses custos que você investiu para ter sua usina e dividir pela geração dela. Então, você vai pegar um módulo que tem aí uma potência muito alta, não tem uma eficiência muito grande por área, vai gastar mais com CAPEX, gastar mais com estrutura, e no final não vai ter aquela geração esperada, então o barato saiu mais caro no final. Por quê? Se você pegar pela produção de energia dele, talvez não foi muita. Agora, o módulo otimizado, compatível, a gente teve aí, até lembrando, a gente teve aí uma corrida de aumento de potência e incompatibilidade com os inversores do mercado. Então, os inversores, eles não suportavam determinados tipos de corrente, a gente ficou com o mercado um pouco limitado nesses módulos de maior potência. Então, tudo isso tem que ser pensado em quando você fala de um kit fotovoltaico e a Longi, ela pensa nisso e desenvolve mesmo essa cadeia com bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento. É interessante, Matheus, por favor, se você quiser acrescentar. Bom, só complementando, talvez uma curiosidade que tem na Europa. Eu falo muito que o mercado de energia solar é o mercado dos volumes e as diferenças marginais, que podem parecer marginais, mas quando você aplica no volume, tem uma diferença grande. Quem sabe, quem negocia direto com o fabricante, a distribuição, a gente negocia sempre a terceira casa do centavo em dólar e o contrato fecha na dezena do milhão. Então, é volume, é puro volume. Mas o que é interessante? No mercado europeu, os módulos que fazem mais sucesso são os módulos de 400 e poucos fatos. Por quê? No mercado europeu, existe uma regulação, em alguns países, não todos, mas uma regulação de ergonomia de trabalho. O máximo que o módulo pode pesar para ser instalado em um telhado é 23 quilos. Curiosamente, aqui, quem viaja muito de avião sabe, quando a gente viaja de avião, qual é o peso máximo da mala que a gente pode carregar? 23 quilos. Economia, ergonomia, é o máximo que pode ser trabalhado. A gente não tem essa limitância aqui no Brasil, apesar de que eu vi boatos que estão comentando que, principalmente os inversores que são muito pesados, os maiores, que pesam 100 quilos, inversores de 300 kW, que estão pesando mais ou menos por aí, o mercado tem falado em trabalhar e reduzir para que seja ergonômico a instalação. Uma pessoa pode carregar no máximo 23, 25 quilos. Então, por isso, a gente não tem isso, a gente vai muito no, poxa, eu quero potência, 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 potência. E, ok, pode agregar por um lado, mas depende do projeto, um módulo com menor potência pode te dar maior resultado no final. Então, é caso a caso que tem que ser analisado. Esse crescimento exponencial de mercado faz com que cada fabricante, seja de módulo ou seja de inversor, busque a sua eficiência melhor no que vai produzir. Os módulos são hoje, como nós estamos vendo, uma commodity. A gente compra módulos com preços de mercado, como você bem falou, com negociações de centavos, de casa de centavos. Mas, na verdade, uma pergunta que tenho registrado aqui, a cadeia de valor do módulo fotovoltaico do Brasil continua sendo de commodity. Poucas iniciativas foram feitas. Primeiro, porque o marco legal, a gente tem visto que o marco legal deixa isso um pouco à deriva. A BNT está trabalhando nisso, eu faço parte do grupo, faço parte do grupo do Inmetro. E a gente tem visto que há uma dificuldade muito grande, porque o mercado é mais rápido. Não dá tempo de se ajustar. Na época, na década de 80, 90, quando a gente trabalhava com isso também, nos Estados Unidos, a primeira instalação que fiz lá era de 1 mega, com painéis Solarex. Era tudo administrado pela academia, pela legislação, e fazia também a questão econômica. Por isso que, naquela época, os módulos eram 150 watts, era uma maravilha, os módulos de 150 watts. Então, hoje, a pergunta que eu tenho aqui para vocês, como vocês veem o crescimento desse mercado e a possibilidade da cadeia de valor e a cadeia produtiva brasileira se agregar cada vez mais na produção de imóvel? Como cada uma das empresas vê isso? Em relação à cadeia produtiva, deixa eu só contextualizar na China, daí eu trago nacionalizando para o Brasil. A gente conhece muito a cadeia produtiva depois do módulo. A gente faz o módulo, vem aqui, faz o sistema, instala, entrega e vai até o cliente final. Antes do módulo, a gente até teve o Matheus da Ginko mostrando bastante essa questão da cadeia produtiva antes. Então, antes do módulo, nós temos célula, antes da célula, nós temos wafer, antes do wafer, temos o lingote e antes do lingote, o policilício. O que está acontecendo na China? Muitas empresas que fabricavam só wafer estão indo para módulo e estão indo para policilício. Estão abrangendo. Quem fabricava só módulo está indo para trás também, policilício. O que acontece? No geral, muitas dessas empresas estão tentando, não, estão conseguindo, estão abraçando toda a cadeia. Trabalharam. A gente vai ter produtos de nível para todo o mercado e controle de qualidade. É diferente se, por exemplo, Trina, Longi, J, Ginko, todos os fabricantes com prato em célula do mesmo fabricante. Produto que mudaria muito menos no final. Então, a gente vai ter diferenciações de produtos cada vez maiores para o futuro, porque cada um vai seguir um certo ramo de tecnologia padrão. Então, isso vai ser um impacto que a gente vai ter para os próximos anos. Deve demorar alguns anos ainda, ainda mais refletir em mercados exteriores, mas isso a gente vai começar a perceber. Quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente conhece que tem fábricas nacionais que produzem módulos aqui. O que acontece muito? Para a fabricação nacional, a gente tem alguns empecilhos, a gente tem algumas barreiras, seja um regulatório, seja um de mercado, seja até de custo de mão de obra. E questão de disponibilidade de matéria-prima para fazer esses produtos aqui. Então, a gente sabe, hoje nós temos fábricas como o BYD, nós temos fábricas como a Bofar, surgiu agora uma fábrica recente lá no Paraná, em Cascavel, da CENGE. Então, as pessoas estão trabalhando em fornecer módulos aqui. Porém, essas tecnologias, essa fabricação depende da cadeia produtiva externa. Então, para que se desenvolva uma cadeia produtiva interna, a gente precisa primeiro consolidar essa tecnologia aqui dentro e depois começar a dar esses passos. É possível? Sim, a gente viu alguns pontos, mas isso vai levar um certo tempo. Até que se tenha know-how, até que se tenha robustez, que se tenha padronização dentro desse mercado, isso deve levar algum tempo. Então, eu acredito que o mercado ainda vai depender de módulo muito de produção externa. E isso não é Brasil, isso é mundo. Em qualquer outros países do mundo, a realidade é a mesma. Pode ser Estados Unidos, pode ser países da Europa, da Oceania, aonde for, a gente está falando que a China se antecipou muito nessa corrida, e venceu os alemães, etc., na produção. Então, dominou. Dominou essa cadeia produtiva e, com isso, consegue oferecer alto valor agregado com um certo baixo custo. Quer acrescentar? Não, acredito que eu não tenho muito a acrescentar, mas, inclusive, a tendência para o próximo ano, inclusive, a Pivitec lançou uma notícia na semana passada do custo da redução do policilício justamente pelo aumento da capacidade de produção pelas detentoras da fabricação do policilício. E até foi uma coisa que eu trouxe no meu slide, o mercado do fotovoltaico, especificamente, vai crescer justamente pelo aumento do consumo. À medida que a energia aumenta, populariza, os custos também vão diminuindo. Então, tudo isso interfere na cadeia de valor que é comentado. Mas o Matheus posicionou aí já bem... Sem dúvida. O nosso tempo está curto e eu quero estender para o auditório também as perguntas. Alguém que queira fazer a pergunta, por favor, se posiciona, levanta a mão e se identifica que a gente... A quem vai ser dirigido, né? Você quer o microfone? Obrigado. 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 Então, como não se manifestaram, então vou fazer a última pergunta eu mesmo para que a gente possa finalizar aqui. Matheus, eu vou deixar que você e Letícia deem a mensagem de vocês para o próximo ano, que nós estamos vendo aí e o mercado está crescente, independente das situações que nós vamos enfrentar, o mercado é crescente. Os custos de energia estão aumentando e o mercado de GD é cada vez mais aberto, independente da R$ 14.300, que agora está facilitando muito a vida, porque nós já podemos usar a R$ 14.300 em várias situações que ela já está vigente. Estava se esperando que a Anel fizesse alguma coisa, mas esse mercado... Dê o recado de vocês como fabricantes de módulos para os integradores que estão aqui assistindo vocês. Obrigado. Pessoal, para o ano que vem a gente vai ter uma série de modificações regulatórias que vão ter um certo impacto, não vai matar mercado, não vai diminuir. Como a gente vê, tem um estudo da EPE, o que a gente chama de caderno MMGD, Mini Microgeração Distribuída. que lá atrás já falava dessas mudanças quando ainda nem tinha a Lei 14.300, era lá o PL 5, 7... É, já até me esqueci, mas era o PL que estava em discussão. E falava o que aconteceria se a gente tivesse essa mudança. O mercado iria morrer, matar? Não, de maneira nenhuma. Poderia, o crescimento que era exponencial, poderia por um ano estabilizar, continuar tendo crescimento, mas ser um pouquinho mais baixo e depois disso voltava a crescer exponencialmente de novo. O Brasil tem uma demanda de necessidade de energia muito grande e isso só tende a aumentar e a gente nem está falando de carros elétricos ainda que vão aumentar ainda cada vez mais. Então a fonte solar vai continuar sendo a mais democrática, a que está aí na geração distribuída vai continuar sendo interessante e o que é importante para os próximos anos de que o mercado está se profissionalizando muito e ficando cada vez mais detalhista nos cálculos aí de payback com essa questão do fio B e etc. É trabalhar com algo que traga segurança para vocês, trabalhar com tecnologia de qualidade. Trabalhar com módulo que vocês sabem que no futuro não vai dar problema. Eu trabalhei em distribuidora de tanatrina e rapidamente só para concluir, mas é que o que eu escutava muito? Matheus, eu escolho a marca do inversor, o módulo é o que deixa o kit mais barato. E o pessoal escutava muito, muito, muito isso. O que acontece a questão do inversor? O mercado tem o tempo de garantia dos inversores lá atrás. O mercado tem 5 anos que era as garantias dos inversores lá atrás, 7 anos, etc. Deu para sentir a dor do que é que tem que utilizar a garantia de inversor. vai chegar a data dos 12 anos dos módulos, 10 anos antigamente dos módulos. Então, antecipa, foge dessa dor. Trabalha com módulos de qualidade, módulos T1, módulos com bancabilidade, pelo menos nível A na PVTEC, que vai trazer uma garantia, vai trazer conforto e uma boa noite de sono para vocês no futuro, ao longo dos anos. Como o Matheus já bem posicionou o mercado crescente e o meu recado é mais bater um pouco na tecla da qualidade e do profissionalismo também. Não somente a qualidade do produto, mas também buscar praticar boas práticas no mercado. Porque quem faz o serviço é responsável pela garantia dele. A gente está falando em todas as esferas de prestação de serviço. Então, você, integrador, que vai instalar um sistema, saiba que, caso venha a ocorrer uma falha, você que vai ser procurado. Então, se você, como o Matheus bem disse, já procurar evitar ter problemas futuros, escolhendo marcas que vão performar, muitos atrelam ainda o contrato da geração de energia, você não quer correr esse risco de ter que pagar depois para consertar esse contrato, comprar mais módulo para repor um sistema que não gerou, você depois não quer ter que fazer ajustes no sistema que foi feito, porque isso vai virar mais no seu lucro. Você vai deixar de lucrar, você vai ter que visitar o cara mais vezes, você vai ter que fazer mais manutenção. Se você já pode mitigar esses problemas futuros, investindo em equipamento de qualidade, essa conta vai sair muito mais barata para você, você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai conseguir descansar porque você fez um serviço bem feito, seu cliente também. E é importante mencionar a indicação nesse mercado nosso fotovoltaico. A gente sabe que a recorrência de vendas por indicação é o que mais fecha. Quando faz uma venda de um sistema por indicação, é praticamente uma venda feita. Então, é muito importante também pensar nisso, na recorrência depois de um sistema bem instalado que vai trazer para vocês novos leads e nisso de especificar, trazer essa diferença das qualidades para o seu cliente que vai sair dessa guerra de preço e entregar a tecnologia, a performance e um bom sistema para ele. Então, fica a dica mesmo de buscar materiais de qualidade, prestar serviço de qualidade porque a gente está falando de um mercado, o mercado do Brasil que tem muito a desenvolver, um mercado que está em amadurecimento, várias leis ainda entrando em vigor, mas que a gente já pode educar esse mercado, toda a cadeia já pode educar esse mercado desde então. Algo que a gente não precisa esperar o tempo fazer essa transição educacional do mercado. Essa que é minha dica hoje. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado, Matheus. Então, fica aí a dica. Qualidade, qualidade, qualidade. Isso não tem preço. Muito obrigado por vocês, pela excelente apresentação.